Ó, o que que ele faz aqui agora? Vou colocar aqui. Alex, tá perdendo a rampa. A velocidade. Hã? Não, não tô sem brincar. Não, não tô sem brincar. Hã? Obrigado. Cão. Cão, verdade. fries. Fizão, queiro, muito. Fizão. Fizão, bíblas. Fizão, né? Fizão, banho de Mouveia-Urbina. Fizão, 1040 km. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.